E aí pessoal, beleza? Bem ligado no vídeo. E dessa vez nós estamos aqui novamente com dia 2. E dessa vez nós vamos continuar. Nós tínhamos acabado de liberar as crianças orcs alucinadas que estavam buscando para Trolls e iam morrer. Mas tem outra missão aqui dos orcs, que ele também falou que as crianças poderiam estar ali. Vamos dar uma olhada ali então, antes de voltar para lá. Nossa! Tá, a gente sabe que não são as natas do cara, né velho? Porque a gente já encontrou elas. Então que desgraça que é isso daqui. Essa é a pergunta que vale um limão, hein? Você encontra o lago onde as netas do anão podem estar escondidas, que a gente sabe que não está. Procure por elas. Você chega a um pequeno lago e vê três rusalcas dançando. A melodia deles é fascinante, é claro. Você sabe que se você se aproximar, corre risco de ser atraído pela magia. Podemos mandar alguma mulher para lá? Até onde você sabe, as rusalcas afetam apenas os homens. Vá perguntar a elas sobre Ania e Eva. Vai lá. Enviamos uma mulher lá. A gente sabia que era coisa ruim, mas eu tinha que ter certeza. Não poderia atacar alguém assim, sem mais nem menos, cara. Tipo assim, sem perguntar, sem ter certeza antes. Mas eu sabia que era alguma coisa ruim. Elas se voltam para você, mutam. Você é surdo à nossa música, mas não ao nosso beijo. Venha. Venha brincar. E elas se transformam em três bruxas horripilantes. Podemos ter a primeira opção, atacar. Segunda opção, diga que você está feliz em jogar, mas não tão difícil assim. Isso é muito perigoso. Vai embora. Vamos atacar então, tá? O outro resolve deu ali nesse Shenarigans. Vamos novamente apanhar. Como sempre, como sempre. É impressionante como eu apanho nesse daqui. Sem parar. Vamos lá então. O bom é que o Battlefield é menor. Eu gosto quando o Battlefield é menor assim. Você tem um ataque lerdo. Eu vou colocar você por primeiro, tá? Vai lá. Oh, Force Strike. Shit. Helen. Uma tem Force Strike e outra tem Helen. É... Se curar, basicamente. Tá? O Force Strike dela bateu basicamente aqui no meu... No meu escudo, isso não é de todo ruim, tá? Eu vou colocar alguém que bate em Splash aqui no meio. Você mesmo. Colocar você aqui pra bater dessa forma. E vou colocar um Tancudo aqui, ó. Pra bater aqui também. Toma. Assim, elas ficam vulneráveis a bater na galera da frente. Ela vai bater ali. E ela vai bater lá também. Tem esse Tancudo aqui que tem um dano bem agressivo também. Vou colocar você com esse dano bem agressivo. E com Force Strike. Caraca. Nem tinha visto que esse cara aqui tinha Force Strike. Ele é excelente. E é um Force Strike também duplo. Com o Javelin. E a gente acaba atacando os dois. Muito bom isso aqui, tá? É bom saber que eu tenho um cara de Force Strike. Vou colocar você aqui atrás. O cara deu Healing ali. Healing? Healing. Healing. O cara com Force Strike. Bateu lá. Me amaldiçoou. Me deixou mais lento. Amaldiço do Filisteu. O certo mesmo seria colocar o cara mais poderoso que eu tenho agora. Seria você, né, mano? Vou colocar você aqui, então. Ou poderia colocar um e colocar uma bênção de cura. Mas, whatever. Acho que vai dar boa, sim. Vamos lá. 10 de dano. Não faz mal. Não é grande coisa. Bateu lá. Deu o Splash ali. Eliminou. 24 de dano eu consigo. A única pessoa que eu conseguiria matar é aquele ali, tá? O próximo que eu vou atacar é justamente aquela lá. Então, é justamente esse aqui que eu desejo matar mesmo. Foi a pessoa certa. Você pode dar 24 de dano de novo, tá? O próximo atacar vai ser você. Você ataca com 7. Vai matar esse cara. Então, eu vou deixar você matar esse cara. Você aqui vai atacar ali também. E você ataca com 18. Então, eu vou atacar aqui, ó. Esse bicho vai matar esse aqui. E esse bicho vai matar aquela lá. E vai matar lá. E vai matar todo mundo. Assim que vai dar boa. Fechou. Elimina aqui. E agora o demônio finaliza. Dá ali na pancada. E ganhamos. A gente recebeu bem pouquinho dano. Foi praticamente perfeito esse combate aqui. Só o Force Strike ali que ferrou um pouquinho, tá? Mas deu boa. E a gente utilizou ali a nossa velocidade pra matar o cara antes dele nos eliminar também. As aquas morrem, tá? E no meio da bagunça a gente coleta alguns itens. Nenhum item bom. Os demônios da água, eles acabam ficando tristes conosco. Não queria, mas me atacou. Eu vou me defender? Claro que eu vou me defender. Vamos aqui por o valor. Esse colar aqui, ó. Qualquer um pode usar. Vai lá, pega aí. Esse colar aqui pode usar também. Essa arma aqui, ó. É uma arma assim... A gente tem arma melhor do que isso. Então... Nem vou me atentar isso dali não, tá? Vamos finalizar aqui. Vamos lá falar com o anão. Não, não consigo. Vai lá. Pula ali. Vamos lá falar com o anão. Não conseguiria chegar até lá. Já que eu não consigo chegar até lá nos anãos, por causa desse povo que tá atrapalhando o meu caminho. Vem aqui. Vamos falar com esse bando aqui. Vamos perguntar se eles querem que a gente mate alguma coisa. Vamos aceitar. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Vamos perguntar se eles querem madeira, tá? Eu tenho bastante madeira que eu quero me livrar. Toma madeira tudo. E qual que é pior aqui? Você. Pega mais três aí. Toma aí madeira. Vai. Eles nos deram aqui umas roupinhas interessantes. Comida. Tá bom. Ah, uma coisa que eu nunca mexi até que eu iniciei e que eu já deveria ter feito isso aqui faz muito tempo. É isso daqui. Tirar vocês de pegar os itens primários aqui pra comer só os secundários. E vocês, queimem só o carvão, por favor. Eu sei disso. Eu pensei nisso aqui diversas, diversas vezes. Mas eu acabei sempre enrolando. Podemos visitar o canal? Vamos lá. Vamos comprar um cachorro. Eles querem uns itens ali. Só 30, só 20. Caracliss, é pouquíssimo, cara. Pega esse aqui, ó. 105. É bem mais do que o cachorro. Mas eu quero o cachorro. Dá pra mim o cachorro? Cachorro? Eu sei que todo mundo de percepção aqui já foi, né, galera? Ó, percepção. Ai, minha garganta tá ruim. Vocês dois já foram aqui. Então, basicamente, o cachorro vai mais me ajudar aqui em aumentar a minha sanidade do que qualquer coisa. Fica aí qualquer um, tá? Agora, de armadura, essa armadura aqui é melhorzinha do que a maioria. Vamos ver. Você que tem armadura peido? Melhor, fica aí. Separa aqui por valor, por gentileza. Armadura dá 5. Fica com isso ali. Fica com isso ali. Fica com isso ali. Fica com isso ali. Você nem tem armadura. Não consegue carregar. Armadura super leve, você não consegue, cara. Vai tomar banho, então. Sai fora. Fica com isso ali. Você. Tu é melhor. Você. Melhor. E você nem armadura tem. Nem consegue carregar. Toma. Fica assim. Aceita melhor. Ok. Ok. Vamos vir aqui. Eu quero fazer um trade com você. Espero que você tenha algo muito caro. Tenha algo muito caro. Poxa. Poxa. Aqui. Opa. Opa. Uma coisa cara. Um bom. Entre aspas. Um bom gathering. Entre aspas. Um bem. Opa. Pesquisa é interessante. E craft é interessante. E... Isso aqui é legal. Isso aqui é legalzinho. Legalzinho. Um bom item até. Uma arma razoável. De uma mão. Tá. Pega isso aqui pra mim. Pega isso aqui pra mim. Pega isso aqui pra mim. Pode vir. Daí eu jogo fora depois do que eu não quiser. Vem. 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 Vem também. Vem que tem. Vem que tem. Agora tudo isso aqui que é lixo. Vai. 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 Daí eu vejo. É que... É. Às vezes dá muito caro as coisas que eu tenho. Às vezes não. Vai também. Isso aqui é que eu não quero isso daqui. Vai embora. Dizer que eu também não quero isso daqui. Dizer que eu também não vou querer. Vai embora. Dizer que eu também não vou querer. Agora disso daqui que eu peguei. Esse osso aqui. Inútil também. Fica fora. Porque eu tenho esses ossos aqui que são muito melhores. Então isso daqui eu também não quero. Não quero mais. Isso aqui eu também não quero. Isso aqui é bom. Isso ali é bom. 1. 0.9. 0.5 não quero. Lixo demais. Pronto. Finalizou. Vai lá. Fizemos o escambo aqui. Vamos ver os equipamentos novos. Então uma arma de força. Você aqui quer força? A tua arma ela tem força strike. Isso é bom pra caramba, velho. A tua arma aqui não tem força strike. Teria duas opções de ataque diferente. Eu vou acabar trocando. E pensando melhor. Eu nem deveria ter jogado pelo menos um escudo. Mas assim que eu consigo um escudo. Eu coloco aqui de novo. E você na verdade vai ser em você que eu vou colocar o escudo no novo. É uma boa arma de pancada aqui. Não vou negar. Mas eu não vou utilizar ela por enquanto. Quem é o mais crafting do nosso grupo? Você né cara? Você tá usando uma super ultra. Agora você também vai usar uma... Putz grila mano. Você é fraca hein? Caramba. Troca aí. Você aqui também não? Não. E agora o cara mais gathering. Você. Tá usando uma tão boa quanto. Tá usando uma super peido? Troca. E fica com você. Nossa. Não consegue levar. Fraquinho hein? Fraquinho hein? Vou te falar. Tá bom. Finalizo os genéricos aí. Vamos ver qual é a treta que tá rolando. Cara. A gente deu uma manejada aí em nossas equipes legal. E eu gosto de me livrar dessas tranqueiras. Porque libera mais espaço no meu inventário. Então. Eu localizo. Você localiza uma casa abandonada. Ao se aproximar. Você vê uma velha e robusta taberna. Construída em pedras. De vegetação usuberante. Do quintal não utilizado. E das portas de madeiras quebradas. Você assume que está abandonado. Entre. A gente entrou. A velha estalagem cheia a podridão e lixo. Mas você encontra um alçapão escolhido. Escondido. Desculpa. Embaixo do assoalho. Primeira opção. Use suas ferramentas para abrir o alçapão. Segunda opção. Abra a porta. Vamos abrir o alçapão. Traça as ferramentas. A gente tem várias ferramentas muito boas. Que a gente fez. Que a gente comprou. Olha ali. A ferramenta que a gente acabou de comprar. Galera. Já estamos utilizando ela. Já deu lucro. Já se pagou aqui. Você abre o alçapão. Habilmente. E vê um ninho de víboras. Deslizando no porão embaixo. Há também um baú logo abaixo da entrada. Primeira opção. Tente pescar o peito usando cordas e ferramentas. Segunda opção. Solte algumas tochas para manter as cobras afastadas. Em seguida agarre o cesto. O baú antes de atacar. E terceira opção. Interacto. Descubra como enganar as cobras. A última opção. Apenas pule e mate as cobras. Vamos deixar as cobras lá. Vamos aqui então escolher a segunda opção. Vamos jogar uma tocha lá dentro. Vamos pegar aqui as coisas e deixar. Mantemos ali as víboras vivas. Caraca. Conseguimos uma arma muito boa. Que legal. E um dos caras vai crescer. Ou ele vai na força. E na chance. Ou ele vai escutar um craft e um gathering. Vai na força. Vai. Vai aqui. Vai. Olha só. O que eu vou pensar sobre isso. Foi o pior resultado? Não. Não foi galera. Foi o melhor? Eu acho que no que dava pra ser foi. Porque tipo assim. Essa criança era um lixo mesmo. Ah. Desculpa. A criança ficou perdida por muitos meses. Com o tempo. Eles retornam pra você. Mudados. Ásperos e doentes. Com as doenças dos catadores amaldiçoados. Deve ser a vontade dos deuses. Ser com o retorno da criança como adulto. Ela se tornou um catador amaldiçoado. Mas tipo assim. Não tinha o que fazer. Entendeu? Ela se tornou um gathering. Um crafting. Se ela pronuncia fosse um pouquinho de força. Virou um lixo humano. Mas um pouquinho de medicismo. Basicamente um lixo humano. Basicamente eu estou cagando com o meu grupo. Basicamente é isso. O cara aqui. Que era de força. Que tinha uma arma interessante. Olha como as coisas mudam. Já perdeu a arma que a gente comprou. A gente comprou a arma. Perdeu a arma. Basicamente isso. Cara. Você eu vou fazer uma arma de medicismo pra você. Colocar você miss e death. Mas certamente. Eu estou. Tipo assim. Colocando como. Como chosen. Como se pudesse acontecer uma coisa milagrosa. E viesse alguém super fuck bom. Mas. Eu acho que. Eu vou começar a aprender mesmo. Pra fazer os. Os crafters e os gathering. Porque daí a certeza que eles vão ser úteis. É. É certa né. Nem sei o que pensar pra falar a verdade. Sete. O demônio é bem fraco. Não consegue elevar os itens. Mas eu tenho ali então. Um item de medicismo pra fazer. Um item de wisdom pra fazer. Ok. Não vou chorar. Vamos voltar pra cá. Vamos falar ali com os. Os smith legacy. Vamos. Retornamos aqui da troll cave. Com as suas netas cara. Seu cara fedido. Tá. Tem duas outras cicatrizes na cara dele. Horrível. Horrível. Beleza. Vamos ver essa tradução aqui. Então você os encontrou malandros. Entre. A gente fala. Pergunte se eles já voltaram. Da caverna dos troll. Se é elas. Responderam. Sim. As patifes idiotas chegaram aqui. Não muito antes de você. Tornando-se esposas adãs. Se eu alguma vez ouvi algo mais estúpido. Aqueles trolls poderiam tê-los almoçado. De qualquer forma agradeço a você rapazes. Que você o salvou. É. É minha bunda. WTF. Aqui sua recompensa. Primeira opção. Agradeça e vai embora. Segunda opção. Pergunte se eles vão ensinar a ser anões. Sem o perigo. Vamos fazer a segunda pergunta. Perguntar se o cara vai ensinar elas a ser anão. Sem o perigo. No caso. Vamos lá. Você me escute. Eu me fiz escolher séculos atrás. Estou banido. Estou banido. Veja bem. Desonrado. Então. Eu estive livre para me ter uma esposa ruzuka. E agora eu me amo netos. Mas eles não são anões. Eles precisam ser feitos com essa bobagem. E aprender a viver com a esquisitice que todos somos. Isso é. Agora desculpe-me. Mas preciso colocar algum sentido em algumas mentes jovens agora. Você cuide de si mesmo. Ah cara. Ele nos deu itens super bons. Mas eu fiquei um pouco triste pela resolução dessa questão aqui. Deixa eu entrar aqui. Querem ajuda? Não. Não querem ajuda com nada. Tá bom. Vamos verificar aqui os itens. Eu fiquei um pouco triste pela resolução do negócio. Eu queria encontrar uma forma mais amistosa disso acontecer. Mas né. Meio que não foi assim. Nós conseguimos aqui uma armadura muito boa. Você pode utilizar essa armadura aqui. Essa outra armadura aqui é uma armadura legal também. Vamos trocar aqui com você. Ela é melhor. Quem aqui pode usar? Você pode usar? Vamos trocar aqui com você que essa aqui é melhor também. Tá bom. Tem uma armadura aqui também boa. Quem aqui pode usar essa armadura aqui? Você pode? Então usa. Essa armadura aqui. Não que ela seja ruimzinha. Mas ela é um lixo mesmo. Tem aqui uma espada punkzeira. Muito boa essa espada. Mas ela não tem Force Strike. Ela dá mais dano. Mas não tem Force Strike. Não sei até quanto isso compensa no meu ponto de vista. Porque eu adoro Force Strike. Talvez eu troque com você, cara. Porque 27 de dano também é legal. E é um dano assim que bate em todo mundo da frente. Você é uma espancadu, né? Então vamos fazer o seguinte. Vem aqui e você fica com o Zeke. Eu acho que é uma troca justa no meu ponto de vista. Parece justo. Se bem que a diferença com você não é tão forte assim, né? Ah, não sei. Tô tão confuso. Ah, 27 de dano é bom, cara. Mas aqui não muda tanto assim. Ah, que raiva. Cara, eu vou ficar com... Vou ficar com o Force Strike. Por causa que o Force Strike dele é de duas vezes, tá? Por causa que é uma arma que é perfurante. Você enfica uma Javelin assim. Então, daria pra dizer que o Force Strike dela já é de 20 de dano. E aqui é de 27. Então seria de 20 de dano de Force Strike. E mais duas vezes 15 depois de ataque. Que daria 30, por exemplo. Esse cara, ele consegue pegar na horizontal. Nós estamos numa vertical. Tem o Force Strike. Fica meio assim. Elas por elas. Dá meio que... Depende da ocasião. É bom. Eu vou fechar os olhos e vai. Vou fechar os olhos e vai. Toma. Essa que você quer, então toma. Se essa que você quer, leva então. Pronto, pronto, pronto. Chega, chega, chega. Ok. Pula aí. Chegou uns bichos muito estranhos aqui. Parece uns biros, sei lá. Vamos vir aqui com a missão. Caraca, tem várias escolhas. Os ursos chegaram aqui e eram uma das missões. Provavelmente é o vilarejo que me contratou para eliminar eles, tá? Muito provavelmente. Não eliminar, é cuidar deles. Tipo, se livrar deles. A gente vai se eliminar. Você se aproxima da área em que se diz que o bando de barramentos com os quais você foi convidado a andar. Primeira opção. Você sabe como lidar com os javalis. Segunda opção. Acompanhe os javalis. Terceira opção. Use sua capacidade mental para descobrir o que fazer. Quarta opção. Encontre-os e ataque. Sem compreensão. Use sua comida para trair os animais para longe do território e espere que eles não voltem. Vamos usar aqui a terceira opção. Que é da intelectualidade. Vamos dar um ataque manual aqui. Porque eu quero sentir o poder da nossa intelectualidade. Porque eu acho bem interessante também ver a gente levando muito soco na cara, é claro. E fazendo muita estupidez. Como é o padrão já, né? Vou garantir o primeiro ataque, então, já utilizando pessoas que atacam rapidamente. Você, cara, você não escolhe quem você ataque, né? Vou colocar aqui na esquerda porque é um pouquinho mais fácil de proteger você caso necessário. Eles atacam rápido, tá? Mas não tanto quanto nós. Vamos usar aqui o Demania. Para tancar esse dano de 12, já que ela tem 12 de defesa. E vamos usar você para infringir mais dano aqui atrás. E garantir nossa primeira ação. Até agora a gente está dominando o campo de batalha. Espero que isso não mude. Agora a gente vai começar a atacar posterior, tá? Então seria bom uma pessoa para tancar. Mas infelizmente o cara mais tancudo que eu tenho é você. E você é um arqueiro. Vou colocar um arqueiro aqui na frente mesmo. Só para tancar mesmo. Só para ser o cara tancudo. A gente teria o quê? Proteção. Conseguiria proteger três caras. Vou proteger vocês mesmos. Tá? Acho que é a melhor coisa que eu consigo fazer ali nesse momento. Chegou mais uns safados aqui na direita. Isso é ruim. Eu poderia utilizar novamente você, né? Já que você é uma pessoa com muita vida e muita defesa. Vou utilizar você aqui. Fica dois de vocês ali para tancar tudo. Vai levar muito soco na cara? Vai levar. Mas, né? Eu posso escolher qualquer um para eliminar, tá? O cara mais... O primeiro que vai atacar e é o mais destruidor é você. Eu tenho 31 de ataque. Você tem quanto? 31 de vida. Perfeito. Perfeito. Toma e falece. Cara, é... Made em planejado. Foi feito sob medida para isso acontecer. Você, tipo assim, tanto faz, tá ligado? 3 de dano. Mas o próximo atacar vai ser o cabelinho aqui. O cabelinho tem 25. Vai matar qualquer um. Depois o demônio aqui tem 26 que vai matar qualquer um. E depois o demônio aqui tem 26 que vai matar qualquer um. Então, mata lá. Mata lá. E você com 3 vai ficar meio sobrando mesmo. Tá? Os dois mais fortes são esses caras aqui. Então, esse cara vai morrer, esse cara vai morrer, esse cara vai morrer. Baixa ali, então. Hum, ele é double, né? Tá bom. O primeiro que morre não faz diferença. Mata lá. Demônio vai bater lá, vai matar. Demônio vai bater ali, vai matar também. É legal esse barulho que ele faz. Vamos receber daninho ali, mas vai ser... Vai não fazer diferença nenhuma. Dano muito baixo. E só elimina. Um ataque perfeito. Excelente. E a gente ainda, além de ser perfeito, foi intelectual. Ou seja, a gente evitou de fazer estragos à sociedade. Evitamos de ser maldosos, assim dizendo. Você realiza alguns ataques furtivos para assediar o rebanho e cria problemas suficientes para que eles se recusem a seguir em frente. Você se livrou do problema, como estava perguntado... Vamos sair. Vamos pôr o nosso carisma aí com os brothers. Se livramos do problema. Tem uns Light Bridges aqui da esquerda. Só que eu preciso do Poder Anão da Sabedoria Anã para conseguir entrar. O que seria esses caras aqui, é? Nossa, tem um cara lá. O cara do chupa prego aqui na direita. E tem o Caminho do Divino, que é para onde eu vou agora. Silver, a gente consegue já pegar esse Silver ali? Não. Mas não é um item assim que é de todo o agrado para mim. Nem vou me importar com isso ali. Tenho bastante combustível. Tenho comida razoável. Não muita, mas como eu falei, razoável. Podemos visitar aqui essa cidade ali de cima. É o que eu vou fazer. Chegamos do lado de umas cobras aqui. Eu gosto de ficar do lado da cobra, porque daí ela me ataca. E... A porquê não me atacou? Opa! Um evento. Eita. Vamos ver. Então, uma rajada repentina de vento, a não ser a chegada de uma tempestade na Terra. Primeira opção. Faça o seu caminho. Tente encontrar abrigo e montar acampamento para se esconder da tempestade na Terra. Não. Desculpa. Primeira opção. Faça o seu caminho. Segunda opção. Tente encontrar abrigo. Terceira opção. Seu povo percorre as planícias em busca da próxima oportunidade. Encontre o seu caminho para a segurança rapidamente. A gente vai usar o catador, aquele cara lixoso, para ver o que acontece. Cara, deu boa, velho. O cara lixoso. O catador de lixo, né? Basicamente. O cara é lixoso. Também. Mas enfim. Ele é um cara que manja dos Paranauê até. Você procura rapidamente um buraco para se deitar e esperar a tempestade na Terra. Parece que o lugar que você encontrou é um cemitério de animais. Então você também pode encontrar alguns ossos bons aqui. Quem diria? Ok. Vai percepção mesmo. Não sendo o atributo principal, mas... Vai. Vamos entrar aqui. Querem ajuda? Posso matar alguém? Claro. Por que não? Não tenho trade o suficiente para fazer outro trade. Mas podemos ver o caminho do escolhido. O caminho divino. Vamos ver o caminho divino? Claro. Comenta o próximo. Olha, vem comigo. Vem comigo.